Bom dia amigos, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos sobre o plano astral, sobre o mundo espiritual. Este é o terceiro vídeo já. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a vida no mundo espiritual, sobre como nós ficamos, o que fazemos logo após a morte e ao longo do vídeo nós vamos colocar algumas vivências práticas, algumas experiências fora do corpo, dentro do contexto do que nós queremos passar. Nós já tivemos a oportunidade de falar em outros vídeos que nas dimensões mais próximas do plano físico, a vida é muito parecida com a vida no mundo material. Neste mundo material, neste mundo físico, onde nós estamos com esse corpo físico. Quanto mais próximos na dimensão espiritual, plano astral, do físico, mais parecido é o mundo com este mundo material. No plano espiritual, quando a gente começa a subir um pouquinho no plano astral, nós encontramos cidades como aqui, ruas, estradas, veículos, veículos que rodam no chão, como os nossos carros, muito semelhantes, eu diria em algumas situações, eu vejo carros iguais, iguais, iguais. Claro que o combustível não deve ser igual, o motor não deve ser igual, mas um veículo como o nosso. Veículos que voam, como nós vemos descritos no livro Nosso Lar, descrito por André Luiz, psicografado por Chico Xavier, livros como Os Senhores da Escuridão e outros do médium Robson Pinheiro. São vários livros que descrevem veículos que rodam no chão, no solo, que voam, como o conhecido aeróbico de Nosso Lar. Eu já tive várias oportunidades, não só de ver, mas como também de dirigir. Tive inúmeras viagens astrais, inúmeras experiências fora do corpo, em que eu estava dirigindo um veículo. E ao mesmo tempo que eu dirigia um veículo, muitas vezes com outras pessoas, com a minha esposa, com uma amiga, com um irmão, e várias experiências assim, em que eu dirigi um veículo, com um carro mesmo, de quatro rodas, havia também nas ruas, nas estradas, outros veículos. Já havia ônibus, já havia caminhão, já havia carros pequenos, de vários tipos. Inclusive, colônias, cidades ligadas a outro país, como a Inglaterra. Quando eu fui visitar a George Rexon, oportunamente eu contarei esse encontro, essa visita, bastante interessante, em que eu também via carros que não são carros daqui do Brasil, são carros muito mais no estilo lá da Inglaterra. Alguns carros bem específicos da Inglaterra e não os nossos do Brasil. Então, essas dimensões mais próximas da Terra, a vida é muito parecida. Quando nós desencarnamos logo, a depender da nossa situação, nós muitas vezes ficamos presos ainda ao plano físico durante um tempo. Tem Espíritos que ficam anos, às vezes décadas, alguns chegam a ficar séculos presos à dimensão física, sem conseguir se libertar. São os casos famosos de fantasmas, de casas mal-assombradas, de castelos. São Espíritos que não conseguem se libertar do passado, do ambiente, não conseguem se libertar dos bens, há um apego muito grande aos bens, à fazenda, ao castelo, alguém que foi rei, foi nobre, não consegue abrir mão, não consegue se desligar e fica preso ali àquele ambiente. Outros desencarnam doentes, muito doentes, fisicamente doentes, com doenças graves, doenças degenerativas, e que precisam, logo após o desencarne, serem caminhados para hospitais nas diversas cidades espirituais, também chamadas colônias na literatura espírita, onde vão para hospitais para serem tratados. Levam semanas, alguns levam meses, a depender da gravidade da doença, do estado psíquico, psicológico, também do ser, do espírito, da pessoa, pode levar meses em tratamento. As pessoas no plano espiritual, nessas cidades espirituais, no plano astral, acima da superfície da Terra, levam de imediato, logo após o desencarne, uma vida muito parecida com a nossa. Nessas cidades, há escolas, há fábricas, há museus, teatro, cinema, shows ao ar livre, show em ambiente fechado, com música tocada, com bateria, com guitarra, com órgão, com teclado, instrumento de sopro, apresentações musicais, de um modo geral, a arte, pintura, dança, tudo aquilo que nós temos aqui na Terra, nós temos também no plano astral, acima da nossa superfície, numa dimensão um pouco mais sutil do que a nossa dimensão física. Então, a vida é muito parecida. Então, quando nós desencarnamos, logo, normalmente, nós não sentimos um choque muito grande, um choque cultural. não temos tanta dificuldade de adaptação logo após a morte, exatamente porque a vida é muito parecida. E é por isso, por ser tão parecida com a vida física, que muitas vezes algumas pessoas morrem, desencarnam, e não têm consciência de que morreu, não percebem, não se dão conta de que morreram. Primeiro, elas olham para si mesmas e veem o corpo igualzinho que elas tinham. Elas tinham o corpo, sentem a materialidade do corpo, o calor, o pelo de braço, sentem o corpo exatamente como era, exatamente como era, com roupa. E alguns ficam perambulando por aqui, nessa dimensão, ligadas à própria casa, à família. E, às vezes, levam anos sem entender o que está acontecendo, sem entender o que aconteceu com elas. Muitas vezes, em reuniões mediúnicas, tive a oportunidade de conversar com espíritos que não tinham consciência de que tinham morrido, de que tinham desencarnado, deixado definitivamente aquele corpo carnal, e estavam dentro de suas casas, mas eles diziam que as pessoas não ouviam ele, que as pessoas não conversavam mais com ele. Isso é uma grande realidade. Muitas vezes, eu conversei com espíritos que relatavam isso. As pessoas, claro, os encarnados, não o viam, não o percebiam, porque ele estava no seu corpo espiritual, no seu corpo astral, com o perispírito. E as pessoas normais, comuns, comuns, não percebem o corpo espiritual. Somente aqueles que são videtes, clarividetes, têm algum dom, têm uma percepção mais aguçada, uma sensibilidade maior, conseguem perceber esse corpo espiritual. A maioria de nós não percebe. Eu posso estar aqui agora rodeado de espíritos que eu não estou percebendo. Não estou vendo. Não estou percebendo nem a energia, nem a vibração. Normalmente, eu não percebo, eu não sinto isso. Eu estou, como agora, no corpo. É estado de vigília. Então, alguns ficam perambulando por aqui, durante algum tempo, sem se dar conta de que desencarnaram, mas sem partir para o mundo espiritual. Ficam vendo só as coisas que nós também vemos no plano físico. Ficam algum tempo aqui, influenciando os vivos, como eles chamam, influenciando aqueles que estão vivos na matéria, no corpo carnal, até que um belo dia despertam, alguém vem e conversa, e esclarece, e leva eles, e caminha para uma cidade espiritual. Chegando lá, se precisar, vai para tratamento, se não, vai para palestras, vai para esclarecimento, vai para escolas, para estudar, para entender melhor toda a sua situação, para aprender a lidar com a nova realidade, daquela dimensão, porque, mesmo sendo muito parecida com a nossa, mas há também algumas coisas que são diferentes. Algumas coisas são diferentes. Não é tudo exatamente igual. Algumas coisas são diferentes. Mas isso, rapidamente, uma pessoa que tem a mente aberta para aprender novas coisas, ela rapidamente se adapta no mundo espiritual, porque não há esse choque cultural tão grande. Desencarnando, indo para uma cidade espiritual próxima da Terra, como o nosso lar, a vida é muito parecida. Você vai morar em uma casa que pode ser coletiva, inicialmente, uma casa de repouso, depois você vai ter uma casa individual, pode estar com um parente, algum já desencarnado, há mais tempo, ou pode ter sua própria casa sozinho, individual. Nessa casa tem cama, tem mesa, tem copo, tem panela, tem cozinha, tem banheiro, você toma banho. Tudo isso. Tudo isso que fazemos aqui. As pessoas sentem sono, sentem fome, não dormem, comem. Eu estou falando de Espíritos que não têm muita evolução. nós, nós, de modo geral, ao desencarnarmos, a nossa realidade vai ser essa. É o que eu vejo quando eu saio do corpo. Vou encontrar meu pai, meus avós, primos, tios, que já desencarnaram, amigos que desencarnaram, e eu, inúmeras vezes, perambulei por cidades espirituais, estive em hospital, muitas vezes, visitando pessoas que tinham acabado de desencarnar, e eu via que o quarto do hospital era muito semelhante a um quarto de hospital daqui da Terra. E aí, muita gente desencarna, perde a consciência, dormece aqui, quando desperta na cama de um hospital, no leito de um hospital, dentro de um quarto de hospital no mundo espiritual, vê aquilo tão parecido, e aí vê o médico também de branco ali atendendo ele, que ele, muitas vezes, não se dá conta de que ele está num mundo espiritual. Ele pensa que está em algum hospital num plano material. muitas vezes, não se dá conta. Por quê? Exatamente para não causar um choque tão grande, os espíritos dessas cidades, que têm uma compreensão maior do que a média da humanidade, eles procuram fazer as coisas de maneira tal que, ao desencarnarmos, não sintamos tanto choque, não sintamos um baque, um choque, porque as coisas mudaram muito. Então, a gente não desencarna, vai para um selfie, ficá-la flutuando com os anjinhos, um gramado, com os coelhinhos, como a novela A Viagem Mostrava, nada disso. De repente, nós vamos para uma cidade, acordamos no leito de um hospital, depois vamos para uma casa de repouso, isso tudo, uma pessoa doente, que esteja precisando. Se não, rapidamente se recupera, já vai se inserir, se for uma pessoa já acostumada ao trabalho, trabalho espiritual. enquanto encarnado, quando desencarna, logo, logo está dando continuidade a esse trabalho, vai descer com equipes de resgate para umbral, para zonas mais abaixo, ainda mais profundas, para resgatar espíritos que já estão em ponto de maturidade para serem resgatados, numbral ou mais abaixo, não é? vão dar palestras àqueles que já tiveram certo esclarecimento, não só vão assistir palestras, muita gente, a maioria, quando desencarna, precisa assistir palestra, precisa assistir aula, um espiritual para se esclarecer, mas quem já está se esclarecendo aqui agora, como nós, não é? Nós que já estamos nos esclarecendo, lendo, assistindo vídeos, assistindo palestras, lendo muitos livros bons e já estamos trabalhando fora do corpo e trabalhando também no corpo, mas um trabalho espiritual essa adaptação após a morte, ela é muito mais rápida, ela é muito mais suave, quase não há choque, tem gente que realmente desencarna e logo, logo, algumas semanas depois, já está no trabalho, já está no trabalho, só correndo, ajudando, então, vamos, se já estamos nessa condição, fora do corpo, desencarnados, nós vamos também fazer palestras, nós vamos atender, se formos médicos, vamos também trabalhar como médicos no mundo espiritual, psicólogo, idem, engenheiro, idem, arquiteto, idem, muitas profissões, muitas profissões, são também utilizadas no mundo espiritual, após a morte, após o desencarne, a gente não vai chegar no mundo espiritual e pensar que tudo é plasmado, tudo é plasmado, mentalizou, criou, mentalizou, criou, não é assim não, não é assim não, as coisas são construídas, há muita coisa construída, há fábricas, há peças que são montadas, uma a uma para montar um equipamento, uma máquina, há também centros de pesquisa, há centros de tratamento, há hospitais, a pessoa não morreu doente, por exemplo, com câncer, com a doença degenerativa, morreu, chega lá, está bom, perfeito, o corpo espiritual não tem mais nada negativo, o corpo espiritual também adoece, mesmo porque o corpo espiritual adoece antes do corpo físico, porque uma doença com câncer, ela começa na verdade na mente, é na mente do ser, é na mente do ser, todo o desequilíbrio começa na mente, da mente durante muito tempo, em desequilíbrio vai formando toda uma energia no corpo espiritual, vai adoecendo o corpo espiritual, desce para o duplo etérico, aquela matéria etérica que falamos já em outro vídeo, intermediária entre o físico e o corpo espiritual, o corpo astral, o perispírito, adoece o duplo etérico e aí depois somatiza, a somatização, todo mundo conhece, chega ao soma que é o corpo físico, então a doença chega depois ao físico, então o câncer, para chegar ao corpo físico, já está no duplo etérico há anos, já está no corpo astral há anos e começou na mente há mais tempo ainda, então é preciso um tratamento, então o corpo espiritual também adoece, se o espírito, o espírito está doente, o corpo espiritual fica doente, todos os corpos ligados a ele, toda aquela matéria envolvida no espírito, que envolve o espírito, também estará consequentemente doente, doente, então o mundo espiritual, ele é muito parecido, as pessoas que não têm medo de voar, que já têm uma certa evolução, não digo muito evoluídos, não, que têm uma certa evolução, e não têm medo de altura, não têm medo de voar, elas voam, elas voam, eu voo desde os 17 anos, mesmo antes de eu saber o que era viajar astral, já tinha sonho nítido de voo, eu voava direto, quando eu comecei a me projetar, não tive a menor dificuldade em voar, voo alto, acima da cidade, já saí para fora do planeta, um pouco no espaço, ver a terra de fora, não tenho, por quê? Eu nunca tive medo de altura, eu nunca tive medo de altura, nunca tive medo de voar, nunca tive medo de voar, mas pensem, as pessoas que têm medo de altura, as pessoas que têm medo de altura, como é que elas vão voar, se elas têm medo de altura? Pense você flutuando, mesmo no constitucional, você tem todo um condicionamento do medo, da altura de cair, você começa a se elevar, pense que você está subindo a 100, 300, 300 metros acima da sua cidade, olha para baixo, vê aquela altura, os carros pequenininhos, as carros pequenininhas, o medo de cair, uma pessoa que tem esse medo de voar, que tem esse medo de cair, não voa, não voa, uma pessoa que tem medo de voar, tem medo de altura, não voa, não sai do chão, não é que ela não possa, ela não consegue, porque essa impossibilidade está na mente, por causa do medo, então ela trava e ela não voa, por mais que você tente convencer ela a voar, o medo da altura é mais forte, e ela não consegue voar, então como é que esses espíritos se deslocam, de uma cidade para outra, no mundo espiritual, como é que eles se deslocam, de uma cidade para outra, se a cidade for muito grande, a cidade com um milhão de espíritos, ou mais, ou mais, a metrópole que deve ter muito mais de um milhão, de espíritos ali habitando, você vai se deslocar quilômetros, dentro daquela cidade espiritual, vai andando, então por isso que é todo um sistema de transporte, o aeróbus conhecido de nosso lar, outros livros também, falam desses transportes, se nós temos aqui metrôs, trens, bala, isso é um transporte público, que andam em alta velocidade, no mundo espiritual, a tecnologia é muito mais avançada, há trens muito mais rápidos, que não rodam no solo, no trilho com roda, a tecnologia é muito mais avançada, ele não toca nem o solo, ele flutua acima do solo, alguns vão pelo alto, se nós temos aviões, temos foguetes para ir ao espaço, achar que no mundo espiritual não tem, tecnologia muito mais avançada, então tem naves também que podem sair da terra, tem naves que vão de uma colônia para outra, em uma velocidade muito maior, do que os nossos aviões mais velozes, toda a tecnologia, no mundo espiritual, ela é a base, da tecnologia, que é trazida, quando nós reencarnamos, para o mundo físico, os engenheiros, os arquitetos, tantos cientistas, que criam tantas coisas, os inventores, que inventam tantas coisas, no mundo físico, eles muitas vezes, já inventaram aquilo, antes de reencarnar, no mundo espiritual, já criaram, já inventaram, já viram, já aprenderam, então quando reencarnam, tem aquela intuição, tem aquela ideia, tem aquela inspiração, e cria, não há nada que nós, temos, no mundo espiritual, em termos de tecnologia, no mundo, desculpe, não há nada, que nós temos, no mundo material, em termos de tecnologia, que não exista, também, no mundo espiritual, e mais avançado, eu já tive, experiência, de eu estar, me comunicando, com um encarnado, mas ele fora do corpo, fui paciente, do Santuário do Livio, da uma época, e eu, tinha um aparelho, com o meu aparelho celular, a única diferença, é aquele daquele tipo, que abria, que eu já tive em um, hoje o meu não abre mais, é um aparelho, que abria, parecendo com aquele, de jornada das estrelas, lá dos anos 60, naquela série, era um aparelho, eu abria aquele aparelho, e eu, me comunicava com ele, falava, fulano, conversava com ele, eu tinha uma conversa com ele, por aparelho, não era uma conversa telepática, ele estava muito distante de mim, ele também fora do corpo, e eu fora do corpo, e nós conversamos, por um aparelho, então veículos, que rodam pelo chão, veículos que voam, verdadeiras naves, descritas em vários livros, psicografados, espíritas, nós vemos essas naves, eu já entrei, em uma nave dessas, já, dirigi veículos, com o carro, várias vezes, aparelho de comunicação, aparelho de TV, diversas vezes, eu fui ao conto de meu pai, desde que ele desencarnou, e eu pude ver, aparelho de TV, inclusive, em quarto de hospital, no plano espiritual, no plano astral, em que o espírito, estava lá na cama, deitado em tratamento, e tinha uma televisão, e passando televisão, passando televisão, passando programa, passando, talvez filme, documentário, não prestei muita atenção, mas até propaganda, eu via alguma coisa, a televisão, então, toda essa, parafernália, tecnológica, que nós temos aqui, há também lá, de comunicação, de transporte, há escolas, com alta tecnologia, há museus, com alta tecnologia, há muita coisa, que nós vimos em filmes, como por exemplo, Harry Potter, aquela tecnologia, você olhar o livro, e ver a coisa em movimento, que eu já vi, no mundo espiritual, muito antes, muito antes, de sair Harry Potter, lá em 78, 79, eu vi a coisa semelhante, em biblioteca, em museu, então, o mundo espiritual, realmente, é muito parecido, com o mundo físico, isso, quando a gente, começa a sair do corpo, com frequência, e começa, a viajar, por aí, nas diversas cidades, como eu já viajei, e viajo, diversas cidades, do mundo espiritual, em diversos países, a gente perde, completamente, o medo da morte, desculpa, a morte, perde, completamente, o sentido, o medo da morte, acaba, quando a gente, começa a voar, com frequência, por essas cidades, a gente vê, que a vida, realmente, não acaba, após a morte, a vida, a vida continua, e continua, muito parecida, com a vida, que nós temos aqui, em outra oportunidade, próximo vídeo, eu falarei mais, continuarei, falando mais, sobre o plano espiritual, o mundo espiritual, e falarei, sobre, trabalho, e uma série, de outras coisas, não vou me alongar, mais, para que o vídeo, não fique, muito grande, desejo, muita paz, para vocês, e até a próxima.